Ah, essa linguiça foi muito parecida. O linguiça nível é muito puta, cara. Toma. Ah, tá. Não pegou, mano. Uuuuh, nem Nemezes. Pookie Punch. Pookie Punch. Cara, eu sinto que a linguiça do Nemez, os Nemezes que eu enfrento é maior que a do meu, mano. Salve. Por essa você não esperava, não é mesmo? Nossa. Não, esteve... Não, tu não fez isso. Pera. Ele caiu para o zumbi? Ah, ele caiu para o zumbi, mano. Ele tava gemendo. Eu achei que ele tinha usado o Flash Twist, velho. Uuuuh. Não, não. Não, não. Ah, mas... Não dou um W muito pra frente. Não dou um W muito pra frente. Não. 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 Ah, vai. Não. Ah, nggak. ae 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 pra minha cabeça ae O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Rapid Record não é um problema para mim, amigo. Não tem engenho no Call Shadger? Oi! Já tentando dar um Flash o Bilibaseve, meu mano. Tem um Leon, oi! O que é isso? Eu vou topar o Flash, meu. Tem um mal. Eu pego o W do leão. Ué, relaxa Jane, não to te vendo, dando pele livre. O que você acha que você pode me derrubar? Não, eu deixo. Não, eu deixo. Não, eu deixo. Não, eu deixo. O que é isso? Não, eu deixo. Eu deixo. Isso é ruim. Eu me perguntei. O que é isso? Fica a pé, Finks. Ah, quase foi jocado, mano. Uh, nice. Ah, got my game. Hum, não queria as toneladas, mas... Não queria as toneladas, né? Uh, essa foi... Que lenda! Nossa! Será que não dá pra buscar nesse carro, eu acho? Tá morto, né? É de hard? Que lenda! O botão é um gancho? Que louco! Ah! Poxa! Poxa! Não, não acreditava, mano. Cara, por que eu sempre encontro esse DK no lugar mais aleatório possível? Cara, mas... Ela jurou, né? Mas ele se estupou! E aí, ó... Você tem essa elite play. Easy. Caramba, flu desvalui pra cá. E agora? Não sei como pegou isso, mas... Caiu, mano. Desculpa! Não sei como pegou isso, não sei como pegou isso. É? Essa fase foi boa. O que é isso? 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 O que é isso?